Iniciativa do Governo Federal busca incentivar a participação de mulheres nas eleições municipais. A reportagem é de Nani Cox. O Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos lança hoje a campanha Mais Mulheres na Política para incentivar a representatividade nas câmaras municipais. Com as eleições chegando, o projeto vai disponibilizar informações sobre o processo eleitoral com o objetivo de ter ao menos uma vereadora em cada cidade brasileira. O protocolo de intenções foi assinado nesta quinta-feira em uma cerimônia virtual que contou com a participação de representantes dos 18 partidos signatários. A deputada federal Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou o papel da bancada feminina nas discussões sobre direitos humanos no Congresso. Nós mulheres temos a pauta da educação, a pauta da saúde, a pauta econômica, mas quando fala dignidade da pessoa, é nessa hora que as mulheres desse parlamento se juntam suprapartidariamente para defender crianças, para defender a família. A bancada feminina, ela é uma necessidade que temos de colocar o Brasil em outra condição quando se pensa em direitos humanos. A representante do PSL Mulheres, a senadora Soraya Tronik, afirma que a sigla pretende ampliar a porcentagem de participação de mulheres estabelecida pela Justiça. E o meu objetivo é colocar mais uma mulher além, não cumprir só a lei, fazer mais do que a lei manda, principalmente para evitar as tais das candidaturas laranjas, para mostrar que realmente eles não podem, não podemos aceitar esse tipo de comportamento e a mulher ser apenas ali aquela laranja mesmo, usam muito as mulheres. Nas últimas eleições municipais, cerca de 1.300 cidades não elegeram nenhuma vereadora. De acordo com dados do Cadastro Eleitoral, menos de 12% das cidades brasileiras são governadas por mulheres.